Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos do YouTube, sou o Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça. Mais um vídeo para o canal, vou mostrar aqui um parque que tem aqui na nossa cidade de Santana do Ipanema. Não é na praça, nessa praça, é ao lado da praça. Aí eu vou mostrar para vocês um parquezinho um pouco grande, vai ser um desvestimento para as crianças aqui na nossa cidade de Santana do Ipanema, então vamos ao vídeo, vamos começar. É, deixa aqui para cima, sai na igreja São Cristóvão, aqui para abaixar Ponta do Urubu, e o parque está aqui, meu companheiro, em frente. Vamos mostrar brinquedo por brinquedo, a criançada. Agora é grande, não é tão grande, a gente pode vir, né? É aqui, bate-bate muito grande, tem mostrado aí no bate-bate. Estão montando, o pessoal está montando ainda. Estão montando? Estão montando agora. Qual? Aquele grande, olha lá. A gente vai chegar lá, vamos mostrar aqui esse tipo, é um tipo sombrinha, né? Fui, fui, fui. Aí está montando, o pessoal está montando agora tudo agora. Ainda que ele vai girando e vai subindo. É um parque grande, você anda... Vamos mostrar brinquedo por brinquedo, vamos mostrar essa parte aqui dessas motos, né? Carro. Aqui é moto, aqui, né? Pronto, aqui é os carrinhos, aqui é os carrinhos, né? É um parque grande, as turmas estão fazendo a montagem ainda. Aqui tem... Tem a águia. É, certo? Mostra logo essa parte aqui do carrinho, aí devagarzinho. Aqui tem outra parte dos carros. Aqui é a águia, né? Parque bem bacana mesmo, para turma se divertir. Alguma coisa dente. Esse é louco, porque você vai girando e vai girando os carrinhos juntos. É, mas não dá para mim não. Não dá para quem é novo, para velho, para Xanã, que cai de cima. Aí vamos... Ah, esse aqui que é o... Sabe aquelas rodinhas de bingo? Sim. É esse aí. Eu quero ir nele, pai. Para você passar mal nele. Para você passar mal nele. Isso aqui eu acho que é jogos, né? Essa parte aqui é jogos. Comida. É? Não sei, eu acho que é jogos. Tem o... Não, eu falei. Mostra o foco bem direitinho. O pessoal vê o nome e tal. Maior, menores de 12 perdidos, ó. É. Realmente, eu tenho uns 3. Vamos ver se daqui eu não sei o que é isso aqui. Deve ser... É um brinquedo para criança. Brinquedo para criança, né? É muito grande isso aqui. Negócio grande mesmo. Maravilha, que não é fácil. E cabe muita... Está funcionando hoje ainda não. Eu acho que não. Está funcionando hoje, né? Também. Está funcionando hoje, parque. Vamos aqui. Isso aqui é uma parte que não faz parte do parque. Isso aqui é... Um negócio. É, do imóvel. Aqui tem o bazar, né? Que é aqueles bingozinhos que o pessoal joga. Bingo, tirao ao. É, vários tipos de coisa. Uma coisa boa. O parque é muito grande mesmo. Eu pensei que era menor, mas... É bem grande. É aqui... Não mostra o rapaz aí no chão não, viu? Não vou não. Vamos ver aqui a saída. Mas não é nem mostrou o samba? Não, vai mostrar ainda. Eu vou voltar ainda. A gente vai... Aqui tem a saída, né? Que sai aqui para a Ponta do Padre. Aí... À direita, às esquerda. E subindo vai para o Maracanã. Aí vamos voltar para mostrar outras partes aqui. Qualquer coisa pode dar uma olhadinha aí no canal do nosso. Que o vídeo daqui a pouco está, viu? Quer aparecer no vídeo? Quer não? Tranquilo. Então vamos que vamos. Nós não vamos ver por esse lado não, né? Mostra aqui essa parte aqui que é de... É de lanche, né? Arrasco é lanche. É de lanche. Ali embaixo o nome é lanche. É, exatamente. Aqui... Isso aqui é o quê? Pula, pula. Pula, pula, né? Pronto. Então vamos... Ah, a filha de cabide nem gosta. Vamos... A gente vai... Eita, tem um espinho aqui no meu pé. Para você mostrar os espinhos. É. Mas tem esse pé de árvore muito grande aí. Grande. Dá muita sombra. É uma beleza aqui, viu? Aqui é... Aqui a criançada se diverte com precisão mesmo. É, que a gente não passou ainda. Finalmente eu fui um dia. É, mas dá para ver. Esse negócio aqui é bem bacana mesmo. É a sombra que ele vai girando. Vamos dar uma subida aqui para a gente mostrar de perto. Tem jeito que voa, dependendo. Voa, é? É. É, rapaz. O negócio aqui é grande mesmo. Eu acho que essa roda aqui, ela gira, né? Gira. Tipo do girado. Então, Vim, mostra aqui para lá. Mostra aqui para lá. Olha, já está meio da altura. Você está no final. É, mas super. É um negócio muito bacana, né? O samba, né? O brinquedo. Cada um tem o nome. Da roda gigante aí. O parque bacana mesmo. Só que não montaram na prata. Montaram aqui ao lado da prata. Estou aqui em cima dessa parte do samba. Daqui de cima dá para mostrar melhor para vocês. E passo todinho. Muitos brinquedos mesmo. Vai começar hoje a funcionar. Eu estou mostrando para vocês. Pé de ave muito grande aqui. E é um parque bem grande. Aqui na nossa cidade, Santana do Ipanema, em Alagoas. Vários brinquedos mesmo. Bora, Vim, descendo. Outro negócio bonito é esse ali, né? Da frente. Esse grande ali da frente. Um bate-bate. É o bate-bate. É um negócio bem... Vamos entrar por aqui. Nós já vamos por aí. Mas eu vou mostrar aqui essa parte da... Do rio, da... Rio Camuxinga. Só que ele está vazio agora, né? Mas é um... É um abinjo bem... Bem grande mesmo. Essa águia. Essa águia aqui. Se ela já é desse também, imagina quando ela está assim, ó. É, quando ela sobe o negócio é... É, rádio fora. Só para quem tem coragem mesmo. Eu não tenho coragem não. Mas eu quero ir no samba, viu, mais tarde. Esse aqui... É o Grey Dance. É, realmente, o Grey Dance. Eu acertei. São muitos... Muitos brinquedos mesmo aqui nesse... E esse aqui é o Rio Camuxinga, né, meus companheiros? Tem ali a ponta do Pada. É o lado do Rio Camuxinga. Tem a ponta do Pada ali. Vai para o centro e volta para o Maracanã. E aqui, ó. Agora está vazio mesmo. Ali tem a ponte do... A ponta que o pessoal achava um ponto duruzinho, né? É aquela? É. Acho que era a outra. Só que ela foi dada de uma reformada bacana que... A última cheia que o Rio Camuxinga deu, praticamente acabou. Aí, deram uma reformada nela e ficou... Bem bacana. Vamos voltando, então. Mostrando bem... Lento mesmo, a... O parquezinho aqui na nossa cidade de Santa Ana do Ipanema. Para ver se a turma se diverte. Depois dessa... Depois da... Da maior parte da pandemia, né? Que nunca mais teve... Parte nessa cidade nossa, de Santa Ana do Ipanema. Aí, agora, depois que a pandemia passou... Não passou geral, mas praticamente passou tudo. Graças a Deus, a... O... O... O tempo dela maior, graças a Deus, já passou. Isso aqui é sombrio, não, Vi? Isso aqui... Isso aqui, o cara andar nisso aqui precisa ter coragem. Porque... É... 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 É um pouco... Meio alto. E as bilheterias, essas coisas. E é tudo dos caminhões, já montado. Já vem dos caminhões, é só o pessoal montar. Deixa eu dar uma subidinha aqui para mostrar aqui de cima. Olha, é um twist. Mostrar aqui de cima. Olha. Negócio bem interessante mesmo. A companheira montar aqui e vai-se embora. Começa a rodar, né? É bem grande mesmo aqui. Não é pequeno não, isso daqui. Eu vou... Dar uma passada aqui por cima para mostrar para os companheiros. E bem... Quem vai sair no vídeo, Peiro? É não, né? Ele é tipo uma roda gigante, que ele vai girando e vai subindo. É, isso aí dá um susto muito grande para quem nunca andou. Quem andou já é acostumado, né? Então, vamos mostrar aqui de cima essa outra parte para lá. É um parquezinho grande mesmo. Para quem gosta de botar a criançada para se divertir. Criança e adulto, né? Aqui é para ambas as partes. Não é só para criança, é para ambas as partes. Vamos descer para a gente fechar o vídeo lá na praça de novo. Já mostramos o parque todo. Aqui é bate-bate, é muito espaço. Tem esse bate-bate. Muito espaço hoje. Aqui é para criança e adulto. E para lá está o parque inteiro. Vamos saindo aqui. Mostra a saída e a entrada do parque, né? Esse é o surf. Surf? Como ele é, mas é o surf? Mas isso aqui, Pedro, como é o movimento dele aqui? Vai no alto, daí sai bem rápido, né? Ah! Eu quero ir, posso? Quando nós vim mais tarde, vai vir. Eu não sei se você vê não, filha. Eu estou doente. Tá não. Não vai se embora hoje não. Mas começa hoje, né? Não. Estreio. Um dia a gente funciona. A partir das seis horas. Ah! Mas já estava uma semana, né? Então... Já faz mais de semana, cara. Pronto. Tem aqui a saída da praça nova, né? Como eu já mostrei essa praça para vocês. E tem aqui esse parque para... Para divertir um pouquinho a turma de Santander e Panela. É, ele faz mais de semana que está funcionando. Então vamos fechar o vídeo aqui, viu? Quer fechar? Fecha o vídeo. É melhor. Quer fechar o vídeo aí? O que é que tem que fazer? Deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Isso. Muito bem. Então foi esse o vídeo, companheiro. E fica todos com Deus e um abraço para todos.